A abertura. A Renata voltou. Ela vai ver pela internet. Posso começar? Bom dia a todos. Buongiorno a tutti. Estamos dando início ao Coloquio Internacional Paisagem Cultural Planejamento e Valorização do Território Itanhaém e Peruí. Tem alguns colegas aqui presentes, outros no modo virtual. Este coloquio está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube. Ficará disponível depois no site da Prefeitura Municipal de Itanhaém e das duas faculdades de arquitetura que estão aqui presentes. Para participarem, podem deixar comentários no chat do YouTube, que no final teremos um tempo para debate. Agradeço aos colegas da pesquisa que estão na Itália e se disponibilizaram nos apresentar os trabalhos resultantes do levantamento do escaneamento digital feitos em 2017 e 2018. Agradeço a pesquisa colaboração em Peruíbe do secretário Eduardo Ribas e em Itanhaém do ex-secretário de planejamento, o arquiteto Rui Santos, bem como da historiadora Fátima Cristina Pires e do padre Luiz Passos, pois ambos viabilizaram a realização dos levantamentos em 2017 e 2018, base para estarmos aqui hoje conhecendo os resultados. Assim como do padre Albino, em 2005. Agradeço o apoio do projeto Jovem Pesquisador FAPESP, Barroco Assu, Grupo Arqueologia da Paisagem da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Representados aqui pelos professores, doutor Luciano Mignaccio, doutora Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno e a doutora Renata Maria Galmeida Martins. Agradeço a presença dos convidados, o bispo da Fude de Santos, Dom Tarcísio Escaramussa, o diácono de Itanhaém, Ernesto Bekele, padre Antônio Baldam Casal, o arquiteto Fernando Gregório, o prefeito Thiago Cervantes, em nome do diretor de cultura Tony Chen, prefeito de Peruíbe, Luiz Maurício Passos de Carvalho Pereira, aos vereadores de Peruíbe e aos vereadores de Itanhaém, ao secretário de cultura e turismo de Peruíbe, Edilson Almeida, ao secretário de educação, a secretária de educação de Itanhaém, Márcia Galdini, que nos permitiu estar aqui fazendo essa transmissão, ao secretário de turismo de Itanhaém, Rodrigo Zanella, e ao colega diretor de cultura de Itanhaém, Tony Chen. Agradeço as representantes da ACAE, a Associação Comercial de Itanhaém, e a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Itanhaém, em nome da Luciana Vion, presente aqui comigo, a Ordem dos Advogados do Brasil, representada pela Cátia Blota, ao Conselho Municipal de Política e Cultura, Fernando Ferreira Cúrcio, ao historiador do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico, Carlos Sequeira Gutierrez, ao Instituto Ernesto Zoardi, Pedro de Lazari, a arquiteta Renata Freijó, e a historiadora Fátima Cristina Pires. Passa a palavra aqui para a abertura para o Tony, que está representando o prefeito. Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Para a gente, em Itanhaém, é uma honra imensa, imensurável, para a gente receber um evento desse porte, que trata das nossas maiores riquezas, que é o nosso patrimônio, ainda mais para a gente, do Departamento de Cultura, que pôde acompanhar o passo a passo da construção desse coloquio, desde o início. Estamos muito ansiosos para conhecer todos os resultados, toda a discussão que vai ser feita aqui. Salientando a importância desse... Devemos dessa qualidade, para que a gente possa, cada dia a mais, evoluir na questão do nosso patrimônio, das nossas riquezas. Agradeço muito a oportunidade de estar recebendo, e espero que todos tenham um excelente evento. Bom, agora eu vou pôr a apresentação. A gente que vai falar. Obrigado. Obrigado. Bom, dando início aos nossos trabalhos, o objetivo deste coloquio internacional é apresentar aos responsáveis administradores locais os resultados da pesquisa histórica iniciada em 1997 e conduzida até hoje sobre a paisagem, o patrimônio cultural e o território de Canhaé em Peruíde, através da cooperação entre a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e o Departamento de Arquitetura da Universidade de Firenze. Ainda em 1997, foram elaborados estudos preliminares para um projeto de restauro urbano e arquitetônico dos edifícios com valor cultural reconhecido, que foram expostos na 3ª Bienal Internacional de Arquitetura, sob o título Itanhaém para o Século XXI. Durante a realização do meu mestrado na FAUS sobre a História Urbana de São Paulo por um fragmento, a Rua São Bem, em 2005, no quadro das disciplinas... Perdão, técnicas construtivas da arquitetura tradicional paulista, ministrada pelo arquiteto Carlos Alberto Cerqueira Lemos, foi feita uma investigação mais aprofundada do conjunto arquitetônico da Conceição de Itanhaém. Em trabalho de equipe nos arquitetos, Abélia Brandão, Carol Tonati e Gilson Braga. Para o trabalho individual, foi feito um estudo sobre o casario de Itanhaém, que estava mais íntegro à ecuasião. Como consequência, em 2006, foi realizada uma proposta para o restauro das fachadas do entorno imediato, neste núcleo histórico colonial, com apoio da Prefeitura, apresentada na Câmara Municipal de Itanhaém, assim como na Associação Comercial. O tema História Urbana paulista perdurou na pesquisa do doutorado. Na FAUUSC, isso desobrou numa cooperação com o Departamento de Arquitetura da Universidade da Littúria de Firenze. Em particular, como grupo de levantamento digital dirigido pelo professor Stefano Bertotti. Te agradeço por estar aqui presente e com o professor Silvio Van Rie, especialista em preservação de centros históricos urbanos. Em seguida, em 2017 e 2018, foi possível incluir nessa iniciativa também o estudo do patrimônio do nosso litoral, realizando levantamento digital com laser escaneiro 3D e fotogrametria das edificações religiosas da Casa de Câmara Municipal de Itanhaém, do entorno imediato e da área arqueológica conhecida como Ruínas do Baré-Bedê, em Turuíde. Essas atividades envolveram também o projeto Jovem Pesquisador Papés Barroco Cifrado, coordenado pela professora Renata Martins. E, em particular, foi tema de um projeto de pesquisa de Mônica Bertotti, aluna da FAUSP, orientada para esta professora. Durante alguns dias, foram realizados levantamentos digitais nos locais escolhidos. O material coletado, sob forma de nuvem de pontos, foi salvo nos computadores do grupo de pesquisadores italianos e professado em Florença pelos alunos da disciplina de levantamento do professor Bertotti, que aprendem a metodologia para transformar as precisas imagens digitais em elaborações gráficas capazes de gerar documentação atualizada dos bens em questão. As plantas, cortes e elevações são base para a catalogação científica e histórica do patrimônio, fundamental para toda atividade de gestão e preservação por parte dos responsáveis locais, mas também para o mapeamento e mapa de dano, e para desenvolver as etapas do anteprojeto arquitetônico, previsão orçamentária, projeto legal, projeto executivo, projetos complementares, para qualquer intervenção de preservação e restauro a ser realizada futuramente. Este material pode servir ainda para criar maquetes eletrônicas, trabalhos com animação gráfica, que podem ser utilizados como meio de educação patrimonial e divulgação destinada ao turismo. Sem falar da utilidade em contribuir, para embasar a participação das administrações locais em editais, para a captação de verbas públicas estaduais e federais ou financiamento de organismos não governamentais, que cada vez mais são e serão no futuro meios essenciais para permitir uma eficiente ação de gestão integrada e governo do território por parte dos responsáveis. Finalmente, este tipo de material vai se tornar cada vez mais relevante para a promoção da imagem das cidades na rede mundial de computadores, através da divulgação do patrimônio local, histórico, cultural e natural, tendo em vista a sua importância econômica e turística. Esperamos que este coloto possa ser uma primeira oportunidade de cooperação e de diálogo para a criação de uma parceria entre universidades, administrações locais, civis e eclesiásticas, gestoras do patrimônio, entidades da sociedade, em vista de uma atividade de preservação e restauro dos bens patrimoniais que represente efetivamente uma oportunidade de crescimento e promoção social e cultural das comunidades do litoral paulista no seu conjunto. Passo agora a palavra para a professora Beatriz Bueno, que vai falar em nome dos professores sobre essa nossa parceria, esse nosso acordo. Bom dia a todos, bom giorno. Gostaria de inicialmente saudar a todos, expressar meu prazer de integrar esta mesa neste colóquio e agradecer aos organizadores do evento, Regina Vieira Santos, em especial, ressaltando, a meu ver, algumas linhas de força que nutrem esta reunião de hoje e uma possível parceria entre a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a Universidade de Firenze e as diversas instâncias da municipalidade Tenhaem, Peruíbe e do Bispado aqui representadas, as quais, muito respeitosamente, apresento meus cumprimentos. Venho de partida salientar a dimensão prospectiva e propositiva do presente evento. Prospectiva, na medida em que reúne pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade de Firenze, com vistas a propor uma metodologia de abordagem mais ampla, capaz de abarcar a complexidade de uma paisagem cultural como a desta macrozona do litoral paulista. Propositiva, na medida em que esta linha de abordagem visa subsidiar políticas colaborativas, parcerias entre instâncias de pesquisa e de gestão patrimonial ambiental, urbana e eclesiástica, com enfoque alargado e sistêmico, capaz de dar conta da riqueza deste universo complexo, com dimensões ambientais, arqueológicas, materiais e imateriais. Nesse sentido, em breves linhas, convém-se a alientar nossa compreensão de paisagem cultural e alinhavar os múltiplos aspectos da proposta de colaboração e parceria aqui em causa. Ao nosso ver, a chancela da paisagem cultural é hoje uma possibilidade concreta para pesquisa, ação e gestão de territorialidades alargadas, complexas, transfronteiriças, com camadas de historicidade profundas, desenvolvendo farto patrimônio fruto de interação antrópica com o meio ambiente, resultante de processos de intercurso cultural entre provos originários e adventícios, com camadas desiguais de tempos amalgamadas na paisagem contemporânea, fragmentadas e carentes de imagiabilidade. Parques, sítios arqueológicos, patrimônio material urbano, patrimônio religioso, rico patrimônio imaterial resultante da cultura caissara híbrida, carecem de preservação em conjunto. Dizem respeito a toda uma cultura, a modos de ser e estar, a modos de enraizamento e mobilidade, articulando atores, povos indígenas, afrodescendentes e adventícios vários, com hábitos e costumes intercambiados que merecem atenção e conservação em perspectiva sistêmica. É disso que se trata. Falo de parques, falo da muralha verde da Serra do Mar emoldurando baías e praias extensas de areia, irrigadas por farta rede hidrográfica que desce da serra, desaguando em direção ao mar. Falo de portos seguros, sazonalmente receptáculos de cadumes de cartainha e ampla fauna marinha, envolvendo ecossistemas de mata atlântica e mangue, nichos ecológicos que, pela lógica da sobrevivência, foram desde tempos ancestrais ocupados pelos povos originários de matriz tupi. Pelas condições climáticas, estabeleceu-se uma profunda interdependência entre o planalto e a marinha, com redes de caminhos terrestres, alinhavando núcleos de poveamento laicá, do que resultaram sítios e cidades que carecem de serem inventariados e estudados em perspectiva sistêmica. O colonizador português desvaleu-se dessa sabedoria ancestral, sequenciando assentamentos nativos e esses nichos ecológicos, estabelecendo suas vilas sobre aldeamentos indígenas, dessa cultura caissara miscigenada, inclusive na paisagem toponímica, desses nichos ecológicos, resulta um patrimônio ímpar merecedor de preservação na sua especificidade. Paisagens no Tempo, essas vilas litorâneas paulistas simbioticamente encravadas no Parque da Serra do Mar, vem sendo alvo de investigações do Grupo de Pesquisa em Arqueologia da Paisagem, por mim liderado, desde o mestrado de Rubem Janessela, valentes da expertise dos arqueólogos Maria Cristina Scatamac e André Proust, entre outras representadas pelo Grupo de Estudos Abia Yala, liderado pela professora Renata Maria de Almeida Martins, no seu projeto Jovem Pesquisador Barroco Cifrado e Barroco Assu, financiados pela FAPESP, integrados por Luciano Miliatio, Regina Helena Vieira Santos, em parceria com a equipe do professor Bertotti, da Universidade de Firenze. Estudos estes, que serão aqui apresentados, e permitem refletir sobre as estratégias conjuntas em prol de uma política, um programa de conservação dessa paisagem cultural, da qual Itaen e Peruíbe, mas Itaen, sobretudo, poderia ser protagonista. Itaen e Peruíbe são, na troponímia, na ambiência, materialidade e imaterialidade, representantes dessa cultura caissara-mestiça, a qual se soma o legado das ordens religiosas, com espaços simbioticamente entrelaçados à natureza, valendo-se de materiais, técnicas e sistemas construtivos tradicionais, incrustados em núcleos urbanos, marcados por um casalho de inspiração portuguesa, patrimônio este, cuja visibilidade está comprometida pelos constantes desfalques e saques que esta paisagem vem sofrendo ao longo do tempo pelas ações predatórias de um mercado imobiliário incapaz de tirar partido desta paisagem cultural ao selar seus negócios. A União faz a força. A proposta aqui é estabelecer uma parceria entre a Universidade de São Paulo por meio de seus diversos grupos de pesquisa, bem como com a Universidade de Firenze, por meio da equipe do professor Stefano Bertotti, de forma a iniciar um programa de estudos interdisciplinar, interinstitucional e transcultural, envolvendo pesquisas de campo, mapeamento dos sítios arqueológicos e conjuntos arquitetônicos urbanísticos, com geotecnologias e escaneamento digital 3D, basculando arquivos públicos e privados, entrecruzando fontes primárias, iconográficas, cartográficas, textuais, de forma a realizar uma geografia retrospectiva, cartografias regressivas, capazes de dar conta da complexidade desta paisagem cultural nas suas múltiplas camadas de historicidade, representações resultantes de interações antrópicas com o meio ambiente, com vistas a despertar a população local e o turismo em geral, bem como despertar o interesse de investidores, por que não? Inclusive do mercado imobiliário, do mundo do comércio e dos negócios, para a riqueza deste patrimônio, para capitalizar em memória e pertencimento. Estão aqui representadas as mais importantes instituições devotadas à ação e gestão do território ancorado em Itanhaém, aqui convocadas para que, de forma articulada, possam interagir com a universidade e selar estratégias e sinergias capazes de incidir sobre a pluralidade e complexidade desta paisagem cultural. Nesse sentido, arquitetos urbanistas, historiadores aqui representados por este grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade de Firenze, se propõem a interagir com a Prefeitura de Itanhaém e representantes da Cúria e das diversas secretarias municipais, meio ambiente, cultura, turismo, bem como com entidades privadas, como a Associação Comercial, instâncias de gestão patrimonial como o IPHAN, o CONDEFAT e o CAL São Paulo, para iniciar uma ação colaborativa de gestão patrimonial, valendo-se da experiência piloto iniciada por Regina Helena Vieira Santos e colegas aqui presentes, com foco nas ruínas de Itanhaém e nas igrejas de Itanhaém e nas ruínas do Abaré Bebê, sítio arqueológico, que clama por preservação. A experiência piloto dá medida da riqueza e complexidade dessa paisagem cultural e permite ensaiar iniciativas conjuntas de gestão patrimonial aqui convocada em motivo do presente evento. Convidada para integrar esta mesa, agradeço e faço votos de que as falas que me sequenciam sensibilizem o olhar das autoridades públicas e privadas aqui presentes e ensegem excelente debate e ações conjuntas num futuro próximo. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora Beatriz, pelas tuas palavras e pela colocação desse nosso convênio que é muito frutífero. Eu diria que foi uma semente que nós lançamos e agora a plantinha está crescendo. Nós estamos regando. Cada um de nós aqui rega um pouquinho essa plantinha cada parte que nós participamos. Bom, dando continuidade agora, vamos dar a apresentação dos resultados do levantamento digital realizados em 2017, 2018, com equipamento Laser Scanner 3D e fotogrametria pela equipe italiana dos arquitetos Pietro Bequerini, Mônica Bertilli, Anastasia Cotini, Matteo Bigondiari e Chiara Alessio, sob supervisão do professor Stefano Bertotti. Bem-vindos a todos, bem-vindos aos estudantes que estão na universidade. É um prazer ter vocês com nós aqui no Brasil hoje. A palavra é sua. Graças, Regina. Graças, Regina. E Luciano, magari, fa um pouco de traduzione. Certo, certo. Sono aqui, sono já pronto. Para os participantes que estão ao vivo, agora virá a apresentação dos trabalhos, e o professor Luciano Migliaccio fará a tradução simultânea para nós. Agradeço muito essa oportunidade do professor Bertotti estar aqui apresentando o trabalho e a atenção e dedicação do professor Migliaccio de fazer essa tradução para nós. Graças, Miller. Graças, Luciano. Graças a ti. Bene, allora intanto ringrazio tutti, ringrazio l'organizzazione e soprattutto tutte le persone que são interessadas a este trabalho que era nato appunto como uma ricerca experimentale condutada ao lado da ricerca sul Centro Storico de São Paulo que temos iniciado alcuni anos fa e atualmente interrotta pela pandemia. Antes de tudo, agradeço a presença de todos e a todos que são interessados nesse trabalho que começou como uma pesquisa ao lado de um projeto de cooperação que tinha como tema o Centro de São Paulo e que já foi conduzida durante diversos anos e que agora está interrompida por motivos da pandemia. Está interrompida por motivos da pandemia. eu quero recordar brevemente qual é apunto quali são os nossos objetivos l'objetivo da cooperação interuniversitária de arquitetura interessante como trabalho experimentale, tenha, como dizer, de interesse da parte de entidades proprietárias dos imóveis, da chiesa em particular, das associações que a gestem, mas, sobretudo, também das administrações que são propostas à tutela dos monumentos e à urbanística da cidade. É interessante que esse trabalho, que nasceu como trabalho experimental, hoje possa despertar o interesse das administrações locais, das entidades dos administradores eclesiásticos e das sociedades em geral. O nosso contributo se é focalizado, fin dall'inizio, no desenvolvimento das tecnologias de rilevamento digitais, quanto riguarda o patrimônio, os edificios a carácter patrimonial, como, appunto, vedremo hoje, chiese, cappelle, mas também edificios de interesse archeológico, que uma vez eram uma chiesa, uma cappella, como a Berê-Berê, e, infine, faremos também qualquer consideração sobre o contexto urbano que acolha hoje esses edifícios. O nosso interesse principal é a utilização de tecnologias digitais para o estudo de edifícios de interesse patrimonial, cappelas, igrejas, mas também edificios de interesse patrimonial em geral. Em um segundo momento, faremos algumas considerações também sobre o contexto geral em que esses edifícios se encontram. Como a professoressa Beatriz, o passo fundamental, o primeiro passo para a conservação do patrimônio é construir uma documentação do patrimônio. A conhecimento é a base para a conservação do patrimônio e, depois, para eventuales intervências de conservação própria. Como lembrou a professora Beatriz, a primeira base para uma correta preservação do patrimônio é o conhecimento do patrimônio. Então, antes de tudo, uma base documental, a construção de uma base documental capaz de dirigir as intervenções de preservação. Obviamente, essa base documental vai integrada com a conhecimento histórico do patrimônio, essa, principalmente, da parte dos estudiosos locais, e o connubio de todas essas informações, de todas essas conhecências, vai dar a desenvolver estratégia para a conservação do patrimônio, a desenvolver as ideias técnicas de conservação e de restauração de esses edifícios. Esse conhecimento, esse conhecimento documental deve ser integrado com o conhecimento histórico. Isso é construído para os historiadores, para os especialistas locais, e que deve ser a base de todas as intervenções e o planejamento futuro. Como ci suggerisce un po' queste immagini che vediamo, sono immagini storiche dei siti che abbiamo studiato, é claro que o nosso contributo principale é quello de contribuir a definir delle estrategie per la tutela di questi paesaggi culturali, che come ha definito la professoressa Beatriz, un paesaggio culturale della costa paulista. Então, como podemos ver nessas imagens, a nossa contribuição principal é justamente aquelas de contribuir para construir estratégias de planejamento e de preservação no campo justamente da paisagem cultural, como a definiu a professora Beatriz, a paisagem cultural do litoral paulista. Ecco, ora io passerei la parola ai nostri colleghi per, che ci spiegheranno quali sono le tecnologie che abbiamo impiegato e vedremo alcuni di questi, dei risultati che abbiamo ottenuto. Poi dopo riprenderò la parola sulla fine della nostra presentazione. Grazie. Então, o professor passa la parola agora ao gruppo, a sua equipe para la presentazione da tecnologia que foi utilizada para obtener esses resultados e depois vai retomar a palavra para as conclusões. Si, buongiorno Luciano, comincio io. Então, a palavra está com Matteo Bigonziari, pesquisador da equipe do professor. Buongiorno a tutti intanto e iniziamo a analizzare rapidamente come sono state utilizzate le tecnologie di rilievo digitale per la realizzazione di un database digitale appunto su cui poter inserire tutti i dati per via edifici di Itaniaen e poi dopo di Peruina. Vamos comissar presentando como foram utilizadas os meios os instrumentos de tecnologia digital para realizar o levantamento de edificios no territorio de Itaniaen e Peruina. Ovviamente prima di iniziare le operazioni de rilievo digitale sono stati fatti adeguati sopra luoghi per gli edifici in modo tale da capirne la conformazione architettonica che anche paesagistica attorno a resti per poter proporre le miglior tecniche possibili di rilievo. Antes di cominciare l'operazione di levantamento fanno usate espessori in questi lugares per poter entender qual è la mejor tecnologia o miglior strategia di rilievo di levantamento. Vedremo adesso in sequenza due diverse tipologie di rilievo rilievo laser scanner e rilievo fotografico fotogrammetrico. Vamos ver agora as duas tipologias di levantamento o levantamento por laser scanner digital e o levantamento fotogrammetrico fotografico. Durante la fase di acquisizione dei dati verranno portate avanti due diverse due diverse metodologie uno per il laser scanner e uno per la fotogrammetria che poi saranno unite dopo quando si completeranno i disegri. durante a fase di levantamento saranno realizzate as duas tipologias che poi saranno unificate saranno unitas no momento di realizzare la representação grafica os desegnos. Pietro puoi andare dopo? Ecco quindi iniziamo dal rilievo laser scanner. Questi due che vediamo in questa immagine erano gli strumenti utilizzati per eseguire i rilievi nei due anni di ricerca. Vamos comestá con levantamento laser scanner e nessas immagini vamos ver os risultatos dos instrumentos utilizados para pesquisa. Vedremo i risultati direttamente attraverso questi video che stanno mostrando in questo momento la presentazione. Stiamo navigando all'interno del database tridimensionale. Stamos navegando dentro di un database formato con imagens digitais e vamos ver os risultatos a partir desses videos. Adesso stiamo vedendo come questi database tridimensionali possono essere o colorati attraverso le fotografie che hanno colorato la nuvola di punti oppure in bianco o a immagine un po' di sero in preto in branco o coloridos di voi con sistemas particolari. Queste nuvole di punti che vengono appunto realizzate da questi strumenti laser scanner hanno queste particolari colorazioni a falsi colori che sono determinate dall'intensità del raggio laser che tocca le varie superfici. Quindi sono finti essas imagines coloridas con cores falsas che dependent giustamente dall'intensità del raggio laser che tocca a superfici. Questi risultati che stiamo guardando sono varie scansioni molte postazioni dello strumento che sono state spostate attorno all'edificio e hanno realizzato una nuvola di punti complessiva. In questa immagine vediamo le varie postazioni laser che sono questi triangoli. Nessas immagini abbiamo diversi scanneamenti che sono realizzati attraverso di diversi posizionamenti del laser scanner. Cada triangolo rappresentava una delle posizioni in cui l'istrumento poi collocato para un levantamento. È possibile utilizzare questi database tridimensionali per tagliare le architetture e andare quindi ad estrarre tutte le sezioni necessarie per il disegno bidimensionale. È possibile elaborare questi levantamenti per realizzare costi, cioè realizzare le presentazioni tridimensionali studiamenti studiati. La particolarità di questi strumenti è l'affidabilità metrica che in questo caso per ogni scansione è inferiore al centimetro. La caratteristica di questo tipo di levantamento è l'estrema precisione dei risultati in questo caso la confiabilità del dato è inferiore a un centimetro. E quindi è subito chiaro come le restituzioni grafiche che derivano da queste nuvole di punti saranno estremamente affidabili per andare a realizzare indagini di tipo diagnostico per la conservazione del patrimonio. È evidente che questo tipo di levantamento permette gerare immagini che sono estremamente confiabili in vista di diagnostico o realizzazioni di intervenzioni di restauro. La particolarità di questi strumenti è che non soltanto vengono ad essere misurate le architetture ma anche tutto il paesaggio attorno all'architettura in modo tale di avere un modello veramente completo dell'architettura e del suo intorno. Otra caratteristica desse levantamento è il fatto di poter attraverrà all'interno un levantamento di entorno di contesto di edifizio di forma a termos una immagine completa di obiettori distrutto dentro del contesto queste acquisizioni hanno anche la caratteristica di poter essere realizzate in maniera piuttosto rapida facciamo conto che stiamo vedendo i risultati di alcune acquisizioni del 2017 e del 2018 per rilevare sia la chiesa in alto di Tania e anche di Nostra Signora di Concessaro sia di Sant'Anna è voluto un giorno per ogni edificio Un'altra vantaggio di questa tecnologia è la velocità con che è possibile realizzare questi levantamenti immagini che tutte queste immagini che stiamo vedendo fossero realizzate durante appena una parte di lavoro ovviamente più tempo richiederà dopo l'elaborazione in post produzione e naturalmente di noi è preciso elaborare le immagini e questo requer ma tempo Per quanto riguarda il complesso di Sant'Anna che è stato realizzato invece nel 2018 e quindi anche tutta la piazza centrale della città di Tania En vediamo invece dei colori molto più simili alla realtà perché questo strumento in particolare aveva una camera integrata Nesse caso da do levantamento della igreja di Sant'Anna e della prazza centrale di Tania noi vemos immagini con cores più próximas da realità perché questo è un nuovo strumento che possui una camera digital i due rilievi sono stati realizzati in anni diversi ma i modelli sono stati unificati in un unico database questo perché mano mano che si va avanti con i rilievi è possibile aggiungere informazioni os due levantamentos furono realizzati in due anni diversi ma poi unificati quindi è possibile cada anno acrescentare informazioni e levantamentos da mesma area vediamo in questo momento qualche elaborazione sulle sezioni della chiesa di sant' anna da cui sono stati elaborati i disegni due di e si vede come sia per gli esterni che per gli interni riusciamo avere un'altissima quantità di informazioni e una riproduzione tridimensionale di tutti gli oggetti potremmo vedere come sezio appara o esterno come par o interiore potremmo avere un'enorme quantità di informazioni diciamo così non congiunto da smagini infine rapidamente vedremo anche un breve video sulle rovine di Aparri e bebè nel suo complesso ambientale questo è stato un rilievo anche questo fatto nel 2017 quindi senza colore bianco e nero vamos vedremo un breve video sobre le ruine dove avrebbe be per ibe questo fu fatto nel 2017 portando con il scanner scanner le scanner levanta e detecta tutto che sta o se ore d' ogni ogni stazione laser scanner compie circa tre minuti per realizzare un'acquisizione e riesce a recuperare qualcosa come 30 milioni di punti cada tomada demora mais o menos tres minutos e levanta algo como 30 milioni di punti teniamo presente che per esempio per le rovine di abare bebé saranno state realizzate almeno una trentina di scansioni quindi abbiamo tantissime misurazioni che ci permettono di avere un modello completo in un caso das ruine di abare bebé realizzamos mais o menos 30 scanneamentos o che nos permitiu di ter un enorme quantità di informazioni in linea di massima il rilievo laser scanner rispetto al rilievo fotogrammetrico viene utilizzato proprio per la sua affidabilità metrica e quindi la morfologia del complesso viene ad essere ridisegnata proprio a partire da queste informazioni l'injerao o levantamento metrico è utilizzato o levantamento perdono levantamento digital è utilizzato con laser scanner è utilizzato soprattutto per la sua confiabilità e per la sua esattità e pur questo offreste a base per poi fare qualche tipo di elaboração oltre che ovviamente disegni bidimensionali possono essere utilizzati questi database anche per le visite virtuali o per realizzare delle belle raffigurazioni che rappresentano le architetture questa tecnologia può essere utilizzata non solo per elaborações bidimensionali come desenhos ma Então, esses dados obtidos com os levantamentos digitais devem ser integrados depois com outros dados adquiridos através da fotogrametria, que agora é sobretudo em relação às cores e às texturas dos objetos. E isso agora vai ser ilustrado por Pietro Bequerino. Obrigado, Luciano. Obrigado. Obrigado. Você está sem microfone, Pietro. Buongiorno a todos. Con o vídeo que vou ver agora, parlerá da fotogrametria, e que é um relívo fotogrammetrico que vai a... que é feito paralelamente ao relívo através do laser scanner, então é da considerar que, no mesmo período em que foi feita a posição com o laser, eram outros operadores que efetuavam o relívo através da máquina fotografica. Então, a tecnologia que vamos ilustrar agora é o levantamento fotogrammetrico, isto é, enquanto alguns pesquisadores trabalhavam com o laser scanner 3D, realizando as imagens que vimos, de outro lado, se trabalhava com uma fotogrammetria, com um levantamento fotografico. Então, esta tipologia de relívo é foi efetuada, como o laser scanner, em mais períodos, em mais anos, e temos havido modo de utilizar diferentes tipos de instrumentos que representam. Como levantamento foi realizado em diversos anos, utilizamos diferentes tecnologias, diferentes instrumentos. A seconda da tipologia de instrumentos, temos podido obter qualidade de imagens diversas e diferentes, mas também temos podido determinar algumas zonas das estruturas que seria impossível determinar. Com esses instrumentos foi possível também levantar ao longo dos anos áreas desses edificios que não havia sido possível levantar anteriormente, como outros instrumentos. Sempre guardando esta imagem, nello specifico, temos, na esquerda, uma máquina reflexa de comum utilizado. Na esquerda, uma máquina digital normal, mas uma máquina digital reflex, não é melhor dividida em dois, essa própria máquina, mas com um instrumento que serve para tirar fotos do alto, e embaixo temos um computador, uma espécie de tela para podermos ver esse levantamento feito com esse instrumento, e a direita temos um drone. A metodologia de aquisição varia em maneira muito leggera entre as três tipos de instrumentos utilizados. Os métodos de obtenção de dados variam de forma muito leve, muito pouco entre as diferentes instrumentos. Verremo nos exemplos, e nas imaginas próximas, como, da drone, é obviamente, é feito um rilievo fotogrammetrico para conseguir a cobertura do edificio. Então, com o drone, fizemos um levantamento fotografico a partir do alto, para adquirir as partes altas do edificio. Com o 3Di, que é com a faixa verde aqui representada, que é uma parte mais alta do edificio. Então, podemos considerar o primeiro e o segundo plano. Então, com o 3Di, com a máquina 3Di, que é aquela linha verde que vemos na imagem, foram levantadas as partes mais altas do edificio. E, finalmente, com a reflex, com a faixa verde, a parte mais baixa do edificio. Finalmente, com a máquina reflex, com aquela linha azul, a parte mais baixa dos edificios levantados. Como ha detto o meu collega, Matteo, é muito importante considerar que, ao contrário do rilievo tramite o laser scanner, que é muito preciso, sotto a soia do centímetro se arriva, com a fotogrammetria, isso não acontece. É importante destacar, como já disse Matteo, que, enquanto o levantamento digital é um levantamento muito preciso, muito exato do ponto de vista metrico, isso não acontece com o levantamento fotogrammetrico. E esse é o motivo por que, se não sempre, se ajuda, se cerca de unir o rilievo fotogrammetrico a um rilievo laser scanner ou a um rilievo ottenido da stazione totale, então também através do GPS. Por isso é que, justamente, se busca todas as vezes um levantamento fotogrammetrico o levantamento digital 3D, e também um levantamento ottenido com GPS. In estas quatro imagens, que vemos ao schermo, tem a fase de post-produção do dado elaborado, aquisito durante o rilievo, nos vários postos, o rilievo fotogrammetrico. Então aqui vemos, justamente, a elaboração dos vários tipos de dados obtidos, de um lado a nuvem de pontos, do outro lado o levantamento fotogrammetrico. Partindo da l'immagine em alto a sinistra e, depois, andando em senso orário, vemos que são as nuvens de pontos na parte em alto a sinistra, nuvens spares, até chegar à textura. Então, partindo da imagem em alto à esquerda e indo no sentido orário, vemos, justamente, a elaboração dos dois das imagens até chegarmos a uma imagem que possui a textura. Em esta representação, vemos, no software que se chama, da não utilizado, que é a Metashape, e vemos como são state efetuate as ripresas da drone para determinar a complexidade da copertura da estrutura de Santana, neste caso. Nesta imagem podemos ver como, ou através do do software, do aplicativo que nós usamos, chamado Metashape, foram elaborados as imagens obtidas pelo drone, de forma a poder determinar a complexidade da estrutura do telhado, do edificio levantado, neste caso, a matriz de Santana. E, então, vamos a ottener um modelo mesh 3D que permete de poder desenvolver o produto final sobre mais ámbitos diversos. Nesta forma, obtemos uma maqueta tridimensional que pode ser desenvolvida em vários ámbitos. Uma das possibilidades, que podemos ver depois, é a restrição bidimensional com sezões, piante, fotopianos do edificio através de cortes, Uma possibilidade, que podemos ver depois, é a representação do edificio através de cortes, plantas e planos. Aqui, é representada a metodologia de aquisição, então, das fotografia que vêm feita seguindo um percorso que seja horizontal ou vertical, que permete de poder determinar toda a superficie do elemento da estudar. Aqui vemos uma imagem onde vemos como é realizada, justamente, o alinhamento das várias fotografias para poder ver, para poder ver o conjunto da superficie do edificio a ser estudado. E agora, invece, passamos a quello que é o mesmo trabalho de rilievo fotogrammetrico, mas em grande parte da DITAMEM mesma. Temos o convento de Conceição ao centro e, na parte em baixo, tra pouco se verá melhor sempre a Igreja de Santa Anna. Agora, vamos ver um levantamento fotogrammetrico, mas estendido, em que nós vemos praticamente o centro de Itaniae. De um lado temos o mosteiro da Nossa Senhora da Conceição e depois vamos ver até a própria Santana, a própria Igreja de Martins, Martins, Santana. Agora, vamos a partir de um breve vídeo com o qual vedamos como, na fase de post-produção, esses processos são sequenciales. Obviamente, requeram tempo que o software, que o computador, deve utilizar para poder desenvolver o modelo tridimensionado. Então, nesse breve vídeo, vemos como o computador vai realizando o modelo tridimensionado a partir dos dados levantados através de uma série de passagens, de sequências. também aqui é importante notar como os diversos retângulos que vemos representam cada um uma posição de aposição fotogramétrica. Nessa imagem, cada um desses retângulos azuis que vemos aqui representa uma posição em que foi colocado um instrumento para o levantamento fotogramétrico. e, então, começamos a ottener o que é importante, que é um modelo tridimensionado para texturizar, como vemos agora, e, então, poder trabalhar para o output final. dessa forma, a gente consegue obter uma maqueta tridimensionada que depois é texturizada como vemos nessa imagem para obtermos uma elaboração final. … o mesmo processo foi realizado também na sua obra e bebê . fazer a primeira fase foi realizada também na sua unha a bateria na primeira fase. Então, uma primeira fase de levantamento, em dois momentos diferentes, uma primeira fase com levantamento feito com reflex, com máquina reflex e máquina 3DI, e depois um levantamento feito com drone. E então, podemos determinar em este contexto, que é diferente da que precedente o que o relívio fotogrametrico sempre em colaboração com a unha aquisizione tramite laser scanner é útil ao completamento do dado materiais da estrutura? Então, em um contexto completamente diverso daquele de Tania, aqui podemos ver como o levantamento fotográfico, junto com o levantamento digital 3D, permite ser extremamente útil para a construção de maquetes tridimensionais dotadas de imagens confiáveis. Sobretudo do ponto de vista do material, dos materiais, da representação dos materiais. E agora venhamos a quello que é o cuore do trabalho de Rilievo, então aos nossos produtos finales. Passo a palavra à doutoranda Anastasia Coutinho. Boa tarde. Agora vai falar à doutoranda Anastasia Coutinho sobre os seus resultados finais desse processo. Tivemos agora alguns resultados que foram obtidos a partir desses dados. pelos alunos da Universidade de Florença, seja, como dizer, no campo durante as aulas, durante as disciplinas, seja como resultado de trabalho final de graduação. Então, na esquerda temos a elaboração do desenho em ambiente AutoCAD. Esse desenho foi realizado a partir de imagens obtidas com levantamento digital, com 20 pontos obtidas com levantamento digital. E os diversos coloros associados aos layers nos ajudam a entender como foi realizado o desenho. Nesse caso, podemos falar de uma hierarquização do desenho, isto é, se cria uma hierarquia através da representação por meio de líneas mais espessas e mais óbvias. ou mais sutis, de forma a representar as diferentes estruturas. E vejamos, então, na esquerda, o que é o elaborado final, onde podemos ver a planta cotada com o fundo obtenido por um fotopiano. Então, na direita, podemos ver o desenho que é o resultado final da elaboração, que foi colocado no fundo, de um plano de fundo que representa o intorno. Então, a partir desses desenhos vemos como esses levantamentos ajudam a entender, poder compreendermos a estrutura do edifício, a imagem do edifício, mas também as estruturas muralhas, isto é, as alvenarias, as situações de diferentes condições de preservação das diferentes alvenarias. Em particular, então, na direita, vemos como os fotopianos obtenidos com a fotogrammetria possam ser funcionários por esse escopo. A direita, no desenho a direita, vemos como os, as representações fotográficas, a fotogrammetria, pode ser funcionário a esse tipo de representação, da preservação do edifício. Ok, vamos lá. Aqui, appunto, abbiamo uma representação em seção, e como ci indica o navegador em alto, é stata efetua uma integração entre duas tipos de dados diversos. Aqui temos uma imagem de cost, e como indica, ou que está a indicar, como conforme a indicação do lado direito, essa imagem foi obtida com a integração de dois tipos de dados diferentes. Esatto, então o primeiro dado é obtido, obviamente, da nuvem de pontos, da laser scanner, mentre, onde não era possível fazer aquisições com o laser scanner, temos que integrar com o dado fotografico, então fotogrammetrico. Primeiro, naturalmente, a nuvem de pontos com o levantamento digital, mas onde não foi possível levantar, alcançar com o levantamento digital, foi integrado através do levantamento fotogrammetrico. Vediamo, appunto, aqui no detalhe, alguns desenhos realizados em ambiente CAD. Outros desenhos realizados em ambientes autocarricos. Esse é o desenho e a elaboração final. Obviamente, se trata de um elaborado piuttosto afidável e pode ser utilizado, appunto, per ulteriori aprofundimentos e ulteriori análises sull'architettura. Então, se trata de um desenho, de uma elaboração muito confiável ou muito precisa e pode ser utilizada para todos os outros tipos, justamente, de planejamento para intervenções na arquitettura. Eu faço ver um pouco os resultados finais. Aqui vemos os resultados finais. Nessa apresentação, eu vou adicionar diferentes tipos de dados. E também, em este caso, nós temos, solitamente, três elaborados, que são, appunto, o que é o fio de ferro, que é o desenho vero e próprio. Então, esses são diversos tipos de representações, de elaborações. Esse daqui é aquele chamado de arame, não é feito como um fio de arame, é apenas um desenho dos perfis. Poi, o mesmo desenho sovrapposto ao dado da nuvem de ponta laser. O mesmo desenho, esse mesmo desenho foi sobreposto, um desenho feito a partir da nuvem de ponta via laser. E, infine, o mesmo desenho sovrapposto ao dado ottenido da fotogrammetria. Então, o mesmo desenho aqui, com o dado ottenido através da fotogrammetria. Adesso lascerei a parola ao professor Bertocci para a parte final que riguarda a interpretação dos dados. Agora, professor Bertocci, vai terminando falando sobre a interpretação dos dados. Descubri, devia ativar o microfone. Professore, o microfone, professore? Stefano, não tem o microfone. Sì. Ok. Ecco, allora, ora abbiamo visto un po' una panoramica sulle tecniche, sulle tecnologie utilizzate e abbiamo un'idea di come queste tecnologie possono essere poi usufruite per gli elaborati tecnici che necessitano al processo di restauro. Até agora vimos como as diferentes técnicas de levantamento e como essas diferentes técnicas podem ser adquiridas para, podem dar resultados in vista de um processo de restauro. Obviamente, abbiamo visto il dato metrico che é muito importante que é poi restituito impiante e sezioni prospettici da gli spessori delle murature la verticalità o meno delle murature e quindi da dei dati molto poi importanti per il progetto per il progetto strutturale, per esempio. Abbiamo poi altri dati che sono quelli del colore dovuti al rilievo fotogrammetrico il colore ci dà l'idea sia della colaritura delle superfici ma anche la qualità dei materiali che vengono impiegati nella costruzione. E infine, per esempio, analizzando le foto e fotopiani possiamo definire anche poi i degradi superficiali cioè le problematiche che queste superfici presentano ed individuare eventualmente interventi relativi per il ripristino. Attraverso do levantamento fotogrammetrico è possibile também ver e perceber a degradação das superfici e pensar giustamente o tipo di intervenção che deve ser feita para recuperar e preservar essas estruturas. Eu gostaria de sottolinear un aspetto muito importante que appare anche dagli elaborati que vi abbiamo fatto vedere cioè que o monumento não é mai solo não é mai isolado está inserido em um contexto. Outro elemento importante que eu gostaria de destacar é que o monumento nunca está sozinho está sempre inserido dentro de um contexto. E questo é o contexto la relazione fra monumento e contesto é quello que determina un valore sia del monumento que del contexto cioè valore é relazionale dovuta alla relazione que se instaura fino dalla prima costruzione fra questi due aspetti l'esterno il contesto e il monumento stesso. Então a relazione entre contesto e monumento ed edificio é o que confere o valore patrimonial a esse edificio isto é a sua relazione con congiunto. Quindi abbiamo voluto sperimentare anche come poter utilizzare queste che solitamente possono essere considerate anche documentazioni di risulta perché mentre noi documentiamo tutto l'esterno degli edifici ovviamente viene l'esterno ma viene anche la superficie dell'edificio stesso ma viene anche il contesto documentato. Então foi pensato a gente pensou também em como utilizzare essa documentação che apparentemente é una documentação di sobra isto é algo que resulta e obtido enquanto se está fazendo a documentação do esterno do edificio. E contemporaneamente come è successo quando abbiamo fatto le nostre experimentazioni nel Centro Storico de São Paulo. Si documentano sia gli aspetti materiali dell'ambiente urbano ma anche gli aspetti immateriali cioè l'uso come vivono le persone dentro de questo ambiente. Tal como aconteceu também nos levantamentos feitos in São Paulo esse tipo di levantamento esterno documenta non apenas os edifícios e as estruturas mas também o uso desses edifícios isto é como vivem as pessoas como elas utilizam essas estruturas e uma recaduta um utilizzo de esses rilieves esternos é muito importante para conservação de imagina do conjunto do complexo imagina de arquitetura em si stesso mas é ligada também ao contexto que ela contiene então um dos resultados uma das vantagens desse tipo de levantamento é o fato que não apenas se documenta o edifício mas se documenta o edifício no seu contexto isto é qual é o uso que é dado a esses edificios e appare subito evidente como le politiche la gestione della conservazione de un edificio non può essere presa in considerazione in maniera autonoma ma deve essere relazionata si deve relazionare appunto al contesto che lo contiene non possiamo conservare l'edificio in se stesso ma é importante proprio per i valori materiali conservare anche l'ambiente nel quale l'edificio é inserito então é evidente que non podemos conservar preservar o edificio apenas ma temos que conservar o edificio dentro do seu ambiente isto é os valores relazionais entre o edificio e o seu conjunto che non pode non ser objetivo di uma ação di restauro e quindi mi riallaccio a quanto diceva prima a professoressa Beatriz que il conjunto arquitettonico l'insieme arquitettonico costituisce un paesaggio culturale un paesaggio culturale que dobbiamo comunque preservare tentare preservare quindi citando lo che diceva a professora Beatriz un conjunto di relazioni entre monumentali edificio e natureza constitui uma paisagem culturária. As intervenções devem procurar preservar essa paisagem. E esse intervento será um intervento que vê diversas atividades profissionais, o arquiteto conservador para a conservação do monumento, mas também o urbanista, a gestão da cidade, que deve guardar a preservar o ambiente no qual o monumento é inserido. Seja isso, neste caso, como a piaça, os frontos da piaça que circunham o monumento, ou, como no caso da chiesa superiore, em um ambiente cheio de plantas, cheio de vegetação, um ambiente natural, particularmente interessante. Então, essas intervenções exigem a presença de diversos tipos de profissionais. Não apenas o arquiteto conservador, mas também o urbanista, também o especialista de história, também o especialista de história da biologia, visto que, por exemplo, neste caso, nós preservamos uma praça, ou o uso de um contexto urbano de praça, mas no caso da nossa senhora da concessão, precisa preservar um monumento dentro de um contexto natural e específico de grande importância. Uma outra observação é relativa ao uso, aos valores imateriales que um contexto urbano consente. No, neste caso, nós temos a piaça comercial e turística, e então, precisa fazer muita atenção ao aspecto que assumem, aqui se vedem sotto vários exemplos, os edificios que assumem os esercizi comerciales quando se propõem ao turista, quando se propõem ao commercio. No caso centrale, nós vemos as insegne que han ricoperto l'architettura e não conseguimos mais ler a arquitetura. Ou quando se fazem interventos, também contemporâneos, que se possam fazer, mas devem ser interventos compatíveis com o tessuto que estamos tratando. Quando se fala de valores imateriais da paisagem cultural, se fala particularmente do uso, precisa dar muita atenção a este aspecto. Neste caso, por exemplo, estamos falando de uma praça que tem uso comercial e turístico. E, como é possível ver pelas imagens aqui embaixo, vemos que, por exemplo, os cartazes, as insígnias do comércio, etc., acabaram apagando completamente a possibilidade de perceber as estruturas arquitetônicas que estão embaixo delas. Então, digamos assim, tudo isto são coisas que devem ser pensadas justamente em função da preservação. Eu acredito que com esta apresentação temos toccado tantos temas que podem ser aprofundados muito, mas temos também reso a ideia de como um contributo, a nível científico e culturado, pode ajudar o desenvolvimento, a conservação de um contexto patrimonial de notevole interesse, como aquilo que se presenta na costa paulista. Nesta apresentação, evidentemente, tratamos muitos temas interessantes e diferentes, mas, digamos assim, me parece que ficou evidente também a contribuição que pode ser dada pela elaboração do ponto de vista científico-cultural de projetos para a preservação da paisagem cultural do litoral paulista, quanto justamente a colaboração entre entidades científicas e administrações locais, pode ajudar para a preservação dessa paisagem nos seus valores materiais e imateriais. Muito obrigado. Bom dia, com a parte de Monica Bercigi. Bom dia a todos, condivido o schermo. Agora vai falar com a doutora Monica Berci, que está iniciando com o partilhamento. E aí, vocês estão vendo? Perfettamente. Eu vou falar brevemente das rovina de Abarebebe, que é um dos casos de estudos que já falamos anteriormente. Agora vamos falar um momento das rovinas de Abarebebe, que já foram mencione das antes. Allora, o convento foi fundado durante o mesmo período colonial português de Itania M, sempre à obra dos jesuitos, e o nome Abarebebe é a tradução de sacerdote volante, que é o sobrenome que a população indígena, deta de um missionário jesuita, que era muito ativo naquele período. Então, a estrutura foi fundada num período provavelmente jesuitico, como no caso de Itania M, e o nome Abarebebe remonta longe a uma figura que o Leonardo Nunes, um padre jesuita chamado de padre Volante, padre Volante, na verdade, de padre Volante. Sim, o convento sorge su uma pequena collina, nas proximidades do mar, e esta posição do convento e a testemunha de algumas evidências archeológicas, fará ritener que, antes do convento, ci fosse um lugar de culto precolombiano, então, das precedências já construídas, das preesistências. Então, o edifício se encontra numa altura, e dominando o mar, e isso tudo leva a acreditar que nesse lugar existisse um lugar de culto de populações ameríndias. O convento era construído em muraturas de blocos de pedra locales e calce, e o que resta hoje são apenas os restos de uma chiesa construída de uma única navada que termina em uma pequena escarceira. Então, o mosteiro era construído com muros de pedra e caos, e tudo o que resta hoje é uma igreja de uma única nave feita quase com um ambiente lateral. Sim, a partir da fine do 1700, o villagem e o convento foram abandonados e depredados. Em esta imagem podemos ver um depinto em que se vê a condição em que se apresentava o convento ao início do XX secolo. Então, o mosteiro, a partir do final do século XVIII, o mosteiro foi abandonado e progressivamente depredado. E, na pintura do Benedito Galisto de 1910, vemos qual era a sua condição e na fotografia qual é o seu estado atual. Então, em seguida a esta indagina que fizemos preliminares e os estudos bibliográficos, neste caso do estudio, fizemos todas as operações com os instrumentos que foram expostos antes dos meus colegas. Sim, em esta imagem, infatti, vemos o relívo laser scanner, como dissevamos antes, feito com um instrumento que não permeteva de adquirir o colore, então, se presenta como priva de colori, esta nuvola de ponti. No, nesta imagem à esquerda vemos o levantamento laser scanner feito com um, que faz feito com um instrumento que não se não tem a câmera, portanto, se ancora impede o branco. E, este é um primeiro elaborado bidimensionale em que se vê a planta do edificio, então, a navada centrale e a scherzella e a pequena construção intorno. Então, esta é uma primeira elaboração em planta, um desenho de planta, onde se vê justamente um edificio com seus ambientes laterais à igreja da nave, de nave unica. E, porém, é stata fatta l'acquisizione fotogrammetrica com drone e com o instrumento 3DI, então, um astro telescópico que permite fazer fotografia e de construir o modelo 3D. depois, foram realizados levantamentos fotogrammetricos com câmera 3DI e com drone, permitindo a obtenção de dados do alto. Este é o modelo obtenuto e vedamos aqui os retângulos blus que são a representação das imagens fotográficas efetuares. Aqui, este é o resultado final da fotogrammetria. Vemos aqui também aqueles retângulos azuis que são as projeções das posições de onde foram tiradas as imagens. No mesmo modo, é stato possível ottener uma planimetria com os dados colorimétricos, então, na base dos desenhos extratados da nuvola de ponti são state aplicadas as fotografias e, então, o colores do modelo para obtener uma planta com o colores. Para obtener uma planta colorida, foi feito o mesmo processo que já vimos, isto é, sobre uma nuvem de pontos foi sobreposto a levantamento fotogrammetrico colorido. Como temos dito também, que, os objetivos de um rilievo podem ser diferentes, então, documentação, conservação, valorização, mas também simplesmente assimilização. Neste caso, vou mostrar dois de um output que foram elaborados. Como já dissemos, os objetivos resultados de um levantamento, os resultados de um levantamento podem dar diferentes resultados. Documentação, conservação, restauração, valorização, também disseminação, divulgação. Nas próximas imagens, vamos ver dois tipos de resultados que foram obtidos a partir dos nossos dados. Uma primeira output é aquela do confronto das planimetrias dos dois conventos, de Abarebebe e de Itaneem, para verificar que, apunto, ci siano delle similitudini. O primeiro resultado foi uma comparação entre as planimetrias do convento de Nossa Senhora da Conceição de Itaneem e as ruínas de Abarebebe para ver se há semelhanças. Como podemos ver da sovrapposição das plantas, podemos ver que há similitudes quanto a relação das dimensões e utilizando de modulos standard para o dimensionamento da chiesa. A partir dos primeiros resultados, podemos ver que em ambos os casos foram utilizados modulos para como posso dizer, para as dimensões, para gerar as dimensões de ambas as igrejas. Questa em rosso é l'aula principale de Abarebebe e esta em giallo é quella de Itaneem. Como podemos ver, elas têm a mesma largheza, mas aquela de Itaneem é mais desenvolvida em lungheza. Então, na primeira imagem vemos esse retângulo que representa a nave principal, o ambiente principal da igreja do Abarebebe e a segunda imagem representa a nave principal da igreja de Itaneem. Nesse caso, vemos como as dimensões da largura são iguais e de Itaneem possui um desenvolvimento ulterior de incomprimento. Allo stesso modo, un modulo simile é stato utilizado para o dimensionamento della scherzela. In rosso sempre Abarebebe e in giallo quella di Itaneem che ha una forma più quadrangolare. de Itaneem pode ser feito no caso da Cappella Morristo e desse ambiente acrescentado que tem o mesmo modulo for utilizado mas que de Itaneem tem um desenvolvimento longitudinal maior. Sì, allo stesso modo sembra poter essere confrontabile anche il processo di accrescimento modulare della parte circostante quindi a partire da un corpo centrale dalla chiesa probabilmente nelle fasi successive si sono sviluppate intorno a una serie di fabbricati. O mesmo processo pur accrescimo modulares pode ser aplicado também aos outras estruturas que acompanham o edificio principal. E questo probabilmente il dimensionamento sia della chiesa ma di tutto poi diciamo l'ambiente conventuale è dovuto alla numerosità della popolazione del villaggio. No, podemos supporre che giustamente se fossero accrescentando aumentando as dimension conforme ao crescimento da popolazione da aldeia da congiunzi da aldeia. Un altro output che diciamo abbiamo prodotto rispetto a questo convento è quello di una ricostruzione tridimensionale di tutto il sito. Lo faccio scorrere. L'importante del levantamento di questo mostero fu una ricostituzione di tutto il congiunto di sito archeologico. Sulla base di questi studi e di questo materiale è possibile poi fare una serie di studi e di ricostruzioni di come poteva essere il convento nel suo stato originario e questo ricollegandomi al discorso del professor Bertocci per far sì che si conservi l'immagine dell'edificio anche all'interno del proprio contesto e non come manufatto isolato. Isso permette giustamente la ricostituzione da immagine dell'edificio in suo congiunto e isso si reitera quanto fu dito per il professor Bertocci sobre l'importanza di ricostituire l'edificio in suo contesto e per la sua corretta preservazione. Grazie per l'attenzione. Molto obrigado per l'attenzione. Ovviamente per la transmissione per il motivo della transmissione digitale questo video sarebbe molto più fluido ma noi lo vediamo a scatto per il motivo della transmissione. A conexione prejudica un poco la passagem del video che devia essere molto più fluida ma molto obrigado ecco noi abbiamo finito le nostre presentazioni quindi a voi la parola é que esse material que foi coletado aqui nos municípios de Canhaense e Peruíde, nesses monumentos, ele foi trabalhado, elaborado na Universidade de Firenze, na Itália. Então, assim, são estudantes italianos que estão estudando o nosso contexto. Então, tem essa troca cultural que eu acho que é uma dinâmica muito importante e rica para ambas as partes. Bom, agora eu acho que a gente pode fazer assim. São cinco minutos de um breve intervalo para beber um copo d'água e retornaremos daqui a pouco. Um esclarecimento para as pessoas que estão assistindo pelo YouTube. Este vídeo agora vai ser interrompido no YouTube só. Vai ser interrompido no YouTube e no mesmo link vai começar...